Fá com o Berrante, por gentileza aí, Ricardinho, papai do mês de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no registro, enviado pelo meu amigo Fernando. Faz tempo que você não mostra pra gente o lote de novilhas Nelore, o Fernando. O pessoal acha que a unidade de CPG aí em Campo Grande, frente a Embrapa Gado de Corte, só abate gado do 1953. Não, tem gado comum também, né? E bom, né? Exato, Moldo. Isso aí foi uma das razões que eu não trazia esse quadro aí, Moldo. Porque a gente tá trazendo uma engorda, aquelas que o pessoal faz aí de novilhas, né? E geralmente o pessoal optou muito pelos cruzamentos, cresceu muito. Mas pra não deixar, Moldo, de esquecer também a qualidade desses animais, dessa carne, é muito boa, Moldo. E o abate dela, a era de abate é muito baixa, Moldo. É de zero dente. É uma aula que não fez aí dois anos, Moldo. Pois é, rapaz. E produzida ali na minha querida cidade de Camapuã, que foi eleita há uns 15 anos atrás, creio eu, a capital nacional do bezerro de qualidade. Aliás, todo mês de maio, acho que em maio, junho, né, que tem a exposição de Camapuã, o pessoal normalmente vende lá cerca de 15 mil bezerros, mas cada bezerro, vou te contar, viu? É comum lá você encontrar desmama lá, animal de 8, 9, 10 meses de idade, com 300 quilos. Queria mandar um grande abraço aos criadores de bezerros lá da minha querida Camapuã. Olha a novilhada espetacular aqui, tudo zero dentes, pessoal. Acima de quase 14 arrobas de peso, gado produzido pelo Marcelo Eduardo de Macedo. Grande abraço pro Marcelo e pra toda a equipe da Fazenda, Nossa Senhora Aparecida, Fernando. Exato, Mauro, até eu queria deixar também um grande abraço pro Marcelo Eduardo e pra toda a sua equipe, que estão batendo com frequência com a gente aqui, e todos os animais de muito boa qualidade, Mauro. E pessoal, agora, o produtor, tá olhando muito na era e na maturidade, na maturidade, Mauro, e no acabamento. Então essas duas coisas aí, só juntando os acabamentos e maturidade, Mauro, vão te dar uma qualidade excepcional na carne. Bacana, parabéns, Marcelo, a toda a equipe da Fazenda aí, ó, pela produção dessa novilhada. Mais algum recado pra Fazendeirada? E o confinamento aí, rapaz, de Terianos, tá bombando, tá? Tá girando o ano inteiro, né? Então, agora, Mauro, parece que entrou, o pessoal tá procurando muito confinamento, tá sendo viável, porque o confinamento tá cheio, Mauro. Tá cheio, e todo dia tá saindo gado e entrando gado. É, maravilha. Tá na rotatividade normal, Mauro. Que legal, que legal. É só entrar em contato com o pessoal da Originação lá, manifestar o seu interesse em fazer uma parceria de engorda terceirizada e que já, já abre baia pra você levar o seu gado lá pra terminação intensiva, tá bom? Fernando, obrigado pelas informações e pelo registro. Um forte abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.